Chantane, Chantane, Chantane. Bota, punto, punto, metro Say Ori Re ve Uri Mío Cheso Cheso Youruencia prophesiana This morning Say May le kare Mine dago May le kare Mine dago Enigua, pebode, carremidego Enigua, pebode, carremidego Say, maile, maile, carremidego In the name of Jesus Enigua, pebode, carremidego Enigua, pebode, carremidego One more time, you say, maile, carremidego Carre, 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 carremidego E eu não me pego, eu não me pego Se eu não me pego, eu não me pego E eu não me pego Eu não me pego, 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 eu não me pego